Há! Bom dia, Descomplica! Isso aí é para os desavisados, né? Se ligarem assim, ui, não abastei o meu fone! Mas o aluno Descomplica sabia que o Oda ia entrar aqui, ó, Vral, com a energia lá no alto, com o pé na porta, pra gente começar mais um aulão. Mais um não. Ô, aulão! Ô, aulão! Que, ó, e o Oda não prometo nada, não. Mas eu entrego vaga! É, vai dar bom, gente. Vai dar certo. Então eu tô aqui pra gente agora, ó, uma hora, pé na porta, revisar tudo que te deixa mais aflito, mais aflito, e que tenha aí uma grande chance de cair na provinha de amanhã. Então, ó, chama amiguinho, chama geral, chama todo mundo, quero ver, por favor. Então, ó, avisa a mamãe, avisa o papai, chegou ao lado o Oda, pro neném eu tirar mil. Não rimou, não precisava rimar, mas a gente vai começar a trabalhar. Deixa eu ver quem é que já tá aqui no set. O som tá meio... não tô ouvindo, Laura. Pô, e por isso que eu falo alto, hein? É, tem uma galera... Oi, 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 tô vendo vocês. Mas, ó, chega aqui de papo frado e bora começar a trabalhar. Vou começar. Pé na porta, mas, ó, meio a meio. Vou começar falando de relações ecológicas, beleza? Grande chance de aparecer. E aí já chama todo mundo que eu já te prometo que depois de relações eu já vou pro ciclo do nitrogênio, que cai muito. Você quer ter uma aula de ciclo do nitrogênio? Quer revisar isso? E por isso que o Odinha tá aqui pra gente poder trabalhar junto, tá bom? Mas eu vou começar por relações. O próximo é o ciclo do nitrogênio. É só chegar. Relações ecológicas, gente, bonidinha. Elas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Intraespecíficas são dentro da espécie, entre indivíduos da própria espécie. Interespecíficas entre espécies diferentes. Eu e você, relação intraespecífica. Eu e o piolinho. Eu e a lombreguinha. Interespecífica entre espécies diferentes. E as relações também, em termos gerais, são classificadas em harmônicas e desarmônicas. Harmonia é quando ninguém leva preju. Desarmonia tem ao menos uma das partes que acaba sendo prejudicada. Vou botar aqui na lousa uma listinha. Primeiro das harmônicas. Depois das desarmônicas. As principais, é óbvio que há outras, né? Mas as principais, para depois, tem, tem, print, e você olhar isso. Porque, assim, isso aí vai cair na provinha de amanhã. Tudo bem? Então, a gente começa com as relações harmônicas. Intra-específicas e inter-específicas. Para a gente fazer aquela boa revisão, dar aquela boa relembrada e você tirar suas dúvidas. Tudo bem? Então, ó, intra-sociedade-colônia-inter-mutualismo-proto-cooperação. Comensalismo. Comensalismo. E inquilinismo. Moleza! Começando aqui pelas intra, ó. Eu e vocês temos uma relação que é harmônica, que é intra-específica, que é uma sociedade. Por que é uma sociedade? Porque eu e vocês, a gente é separatinho um do outro. Estamos aí a uma nuvem de distância um do outro. Agora, na colônia, gente, os indivíduos são ligados. Eles são coladinhos uns aos outros. E essa é a diferença. Tanto na sociedade quanto na colônia, gente, a relação é uma relação mais-mais. Por que mais-mais? Eu ajudo a você, para que você possa conseguir sua vaga na faculdade, consiga mandar bem no Enem amanhã. E você ajuda o Odinha dando aquela curtida, aquele joinha, na live que você está assistindo. O que é isso? Então, temos aqui uma relação que é mais-mais. Então, a sociedade, ela ocorre, ó, na espécie humana. Ela ocorre nos insetos sociais, né? Abelhas, formigas, cupins. Show? Os indivíduos são separados uns dos outros. Já na colônia, os indivíduos são coladinhos. Eles são interligados. Um bom exemplo é a caravela portuguesa. Que é um quinidário, gente. Que, ó, o primeiro indivíduo fica aqui, assim, acima da água, chamado pneumatóforo. E outros indivíduos vão crescendo aqui por brotamento. Formando os tentáculosinhos. Isso é uma colônia. O coral também é uma colônia, uma colônia de quinidários. Só que o coral, eu peço que você tenha um pouquinho mais de atenção. Porque o coral é uma colônia de quinidários. Quinidários, mas também vai ter uma relação mutualística entre quinidário e alguinha. Isso tem grandes chances de cair amanhã também. Mas, por enquanto, vê se você entendeu ali sociedade e colônia. Foi? Vamos agora, então, para as interespecíficas. Tá bom? Inter. Mutualismo e protocoperação também seriam relações mais-mais. Relações mais-mais. Sendo que, classicamente, classicamente, o mutualismo, ele é descrito como uma relação mais-mais entre espécies diferentes e uma relação obrigatória. Uma relação obrigatória à sobrevivência dos indivíduos que participam dessa relação. Então, as bactérias que estão nas raízes das leguminosas, fixam nitrogênio para ela e recebem troca matéria orgânica, mutualismo. A mitocôndria, gente, tá ligado? Mitocôndria e bactéria. Mitocôndria e cloroplasto. São bactérias. Bactérias que, em algum momento, entraram na célula eucarionte. Hoje, a gente não vive mais sem a mitocôndria. A mitocôndria não vive mais sem a célula eucarionte. Então, é uma relação mais-mais e é uma relação obrigatória. O ruminante é a bactéria da pança, que digere a celulose para ele. Também seria um mutualismo. Então, aqui, ó. Vou botar o líquen, que é uma associação mutualística entre alga e fungo, como exemplo para já já você tirar print. E a protocooperação, a princípio, é uma relação não obrigatória. O clássico é o pássaro palito e o crocodilo. O passarinho tira restos alimentares dos dentes do crocodilo, sanguessugas dos dentes do crocodilo. Então, o passarinho se dá bem, porque ele tem comida, e o crocodilo tem menos cáries, menos parasitas, se dá bem também. O pássaro carpateiro e o boi também seria uma protocooperação. Tá? Então, a protocooperação... Vou botar aqui o pássaro palito. E o jacaré. Mas, ó, só uma breve observação. Atualmente, a gente não usa mais esse termo, tá? Atualmente, a gente pode falar em mutualismo obrigatório e mutualismo não obrigatório. Pode. Então, se tiver essa relação lá no Enem e não tiver protocooperação como uma das opções, marca mutualismo. Entendeu? Porque isso aqui tá caindo em desuso. Mas eu gosto de ensinar protocooperação que vai que cai com esse termo mais velho, mais ultrapassado. Você vai saber o que que é. Entendeu? Comensalismo, eu tenho certeza. Eu já já vou olhar o chat, mas eu tenho certeza que deve ter uma galera aí... Aí, o tubarão. E o tubarão e a rêmora. O tubarão e o peixe piloto, o professor. Se liga nessa relação. E ali, o tubarão tá nadando. Tan, 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 tan. começou a comer ali a presa, os restos vão caindo ao redor e alimentam o peixinho piloto que nada junto a rêmora que está ali coladinha então o tubarão ele ajuda o peixe piloto a rêmora mas esse peixinho não dá nada em troca para o tubarão então o comensalismo é uma relação mais zero hoje gente, a gente pode chamar comensalismo qualquer relação mais zero entre espécies, qualquer é um comensalismo, mas classicamente o comensalismo foi descrito com uma espécie usando o resto alimentar de outra, entendeu? então historicamente era resto alimentar mas qualquer mais zero pode ser um comensalismo, mas se esse comensalismo, ele for pautado em sobrevivência em local, local onde a espécie vai se estabelecer quando ele pauta em local é um inquilinismo e aí o principal tipo de inquilinismo que já caiu no Enem é o epifitismo que seria o inquilinismo entre plantas bromélias, orquídeas que vivem sobre árvores mas não pegam nada da árvore gente não usam a seiva da árvore porque se ela usar a seiva da árvore usar a seiva da árvore vai prejudicar a árvore e aí a relação vai ser desarmônica então como o epifitismo é um inquilinismo é mais zero a bromélia que está ali ela não está roubando a seiva da árvore ela acumula água entre as folhas e aí dali absorve água e saia de minerais então ó botando aqui os exemplos para o print tubarão e remorã e aí o epifitismo que não deixa de ser o inquilinismo a bromélia e a árvore tudo bem? tirem aí o printão deixa eu ver o chat se está joinha ó o print se quirei foi então a Paula até mandou né Paulinha orquídea é epífita mesmo cara a maior parte das orquídeas Paula é epífita não rouba nada da árvore mas existem orquídeas parasitas tá Paula orquídeas que tem uma raiz chamada austório que penetra na árvore e rouba a seiva mas se a questão falar de epifitismo a orquídea é epífita aí é mais zero aí ela não pega nada da árvore tudo bem? entendeste? e o parasitismo? o Stephanie está reclamando Stephanie e o parasitismo? cadê? o parasitismo Stephanie eu estou nas harmônicas e agora para Stephanie para todo mundo você já tirou o print vou dar mais uma chance o Odinha vai apagar e vai colocar as relações desarmônicas agora vai Stephanie agora a gente vai para as relações desarmônicas e aí o parasitismo vai aparecer vocês viram né que eu não tinha usado sinal negativo em nenhuma relação anterior nenhuma porque ninguém levava prejuízo eram relações harmônicas agora nas desarmônicas alguém leva prejuízo canibalismo competição intraespecífica competição interespecífica predação ou predatismo parasitismo e amensalismo ou antibiótico temos agora relações em que alguém leva prejuízo e começamos pelas relações desarmônicas intraespecíficas dentro da espécie por exemplo se amanhã está indo fazer o Enem desavisado alguém te tocaia alguém te mata alguém te come espero que não aconteça espero né mas se alguém te tocaia te comer essa relação é um canibalismo né canibalismo quando o indivíduo mata e come outro da própria espécie suave canibalismo que claramente é uma relação mais menos o cara que comeu se deu bem o cara que foi comido se deu mal o canibalismo ele ocorre em algumas espécies que reproduzem muito rápido tipo rato hamster que ele pode ser uma forma de reduzir a competição intraespecífica e também existe o canibalismo sexual tá ligado louva-deus viúva-negra o canibalismo sexual em que a espécie vai estar ali se alimentando né o louva-deus a fêmea comendo macho durante o ato sexual pra ela obter matéria e energia que ela vai investir no filhote aumentando aí a eficiência reprodutiva tanto da fêmea quanto do macho né o macho tá se entregando de corpo e alma dando matéria e energia para o seu filhotinho então canibalismo louva a deus é um bom exemplo competição gente ela aparece tanto na intraespecífica quanto na interespecífica porque assim ó você competindo com ele você e ele pela vaga na universidade né é uma competição intraespecífica o Enem é uma competição intraespecífica agora você competindo com uma barata pelo salgadinho na cantina aí é uma competição interespecífica porque é uma competição entre espécies diferentes beleza então a competição pode ocorrer tanto dentro da espécie quanto entre espécies diferentes e ó eu vou te falar que a competição intraespecífica normalmente é mais forte porque vocês podem competir por vaga na universidade por alimento por trabalho por casa porque quanto maior a semelhança de nicho ecológico gente mais intensa a competição por isso que a intraespecífica normalmente é mais forte do que a interespecífica e competição tá ligado que sempre é uma relação menos menos é uma relação que todo mundo perde ah mas professor eu vou ganhar vaga na universidade eu quero ganhar a minha vaga show mas simplesmente pelo fato de você ter competido hoje é sábado e você acordou cedo pra estudar né você gastou mais tempo energia dinheiro então a competição ela é negativa até mesmo pra quem ganha o processo competitivo então ó competição quer seja intra ou interespecífica seria a única relação menos menos a única que é prejudicial pra todo mundo deixar aqui o Enem na intra e na inter jacaré e piranha por peixinho por alimento ah ó mas o jacaré ele pode comer a piranha pode mas aí se ele comer a piranha a relação ecológica muda né se ele comer a piranha vai ser uma relação de predação predação e parasitismo que claramente são relações mais menos onde a principal diferença é óbvio que há outras mas a principal diferença entre o predador e o parasita é que normalmente o predador mata para se alimentar da presa já o parasita normalmente se alimenta do hospedeiro sem ocasionar a sua morte porque às vezes até mata né posso morrer de tuberculose posso morrer de covid posso morrer de ranceníase só que aí o vírus a bactéria o protozoário o verme ele é o idiota se ele te mata gente porque ele acaba morrendo junto entendeu então por isso que o predador normalmente ele vai matar mas beleza mas o parasita não porque o parasita é menor o parasita reproduz mais rápido entendeu o parasita normalmente é mais específico de um dado hospedeiro do que o predador da sua presa por isso que o predador pode matar a presa para se alimentar dela enquanto que o parasita normalmente não mata então ó predador pode pensar no leão e na zebra mas pode pensar em você e o feijão você e o arroz herbívoros herbívoros que comem sementes estão matando o pepecinho cada grãozinho é um pepecinho que você mata para poder se alimentar você podia fazer um lindo jardim um lindo jardimzinho mas você escolheu comer arroz e feijão então animais que comem sementes são predadores comendo uma folhinha ali aqui algo lá aí seria já mais uma herbivoria de parasitismo tá bom parasita vou botar o mosquito e a gente mosquito que é um ectoparasita para fechar com essa nossa revisão de relações eu prometi prometi ciclo do nitrogênio já já eu sei que você quer o ciclo do nitrogênio vou explicar já já mas para fechar o amensalismo antibióseo que o exemplo clássico é o funguinho o penicílio matando as bactérias ali ao redor o penicílio Alexander Fleming descobriu produz continuamente antibióticos que vão matando as bactérias ao redor se o fungo produz um antibiótico que mata as bactérias ao redor a influência do fungo sobre a bactéria é uma influência negativa agora qual é a influência da bactéria sobre o fungo nenhuma ele está matando a bactéria então amensalismo antibiótico é uma relação menos zero zero menos a única menos zero ou zero menos beleza e esse é um exemplo tem outro exemplo parecido com esse que seria o eucalipto que algumas folhas do solo ali que estão caindo no solo liberam substâncias químicas que inibem o crescimento de outras plantas e nesses dois exemplos que eu te dei o amensalismo ou antibiótico ele é interessante para a espécie que mata porque ele reduz a competição interespecífica vê se você enxerga se o fungo não matasse as bactérias ao redor haveria ali uma competição por recursos uma competição interespecífica agora como ele mata deixa de haver uma relação menos menos e a relação ela passa a ser zero menos e tem um outro exemplo clássico também com chance de cair que é a maré vermelha algumas alguinhas dinoflagelados pirrófitas que liberam toxinas na água toxinas que podem se acumular na cadeia e podem matar o peixinho podem matar a gaivotinha podem nos matar quando a gente come um alimento contaminado suave então o fenômeno da maré vermelha ele acaba determinando uma relação de amensalismo ou antibiótico mas eu vou botar um exemplo clássico que é o exemplo do fungo e bactéria show olha o printão aí vral 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 pô Brenda doença de chagas tuberculose tenias todas as doenças que a gente tem são parasitismo brendinha todas são parasitismo todas cariparasitismo ó a Beatriz falou que hoje estuda na UERJ graças a esses professores incríveis salve Bia valeu valeu mesmo você tá aqui mais uma chance do print vamos pra ele hein vamos pro temido pro temido ciclo do nitrogênio boa deixa eu apagar e vamos lá ó Dinha por que que você tá focando a revisão principalmente em ecologia eu acho que eu não preciso explicar muito não né que ecologia é o mais esperado pra prova do ENEM amanhã a gente vai revisar outras coisas até vai o Adinha daqui a pouco vai voltar falando de engenharia genética fazendo questão de respiração celular metabolismo energético mas por enquanto a gente tá focado mais na ecologia que aquilo que tem mais chance de cair e aí agora a gente vai para o ciclo do nitrogênio importante importante demais 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 beleza deixa eu fazer aqui o desenhinho e aí e aí E bora trabalhar, gente. Bora trabalhar. Tu tá ligado que o nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera. Então, cerca de 78% da atmosfera é N2. Agora, no nosso corpo, gente, a gente não usa o gás nitrogênio pra nada. Pra nada. Ele é abundantão lá no nosso sangue. Mas a gente não usa ele pra nada. Ele entra e sai, entra e sai, entra e sai e a gente não usa. Então, o nitrogênio não é pra nada? Não tô falando isso. Tô falando que o gás nitrogênio a gente não usa. Mas o elemento químico nitrogênio, gente, é super importante pra formação, ó, de aminoácido. Aminoácido tem nitrogênio na composição. Logo, proteínas tem nitrogênio na composição. E também das famosas bases nitrogenadas, gente. Citosina, guanina, adenina, timina, uracila, tem nitrogênio e compõem DNA e RNA. Então, olha que louco. A gente tem o nitrogênio no DNA, no RNA e na proteína. Ah, e como é que a gente vai conseguir obter esse nitrogênio? Ora, a gente consegue comendo. A gente consegue obter o nitrogênio através da cadeia alimentar. Ah, ó, então é a planta que produz o aminoácido, a base nitrogenada? É. Mas não é a partir do nitrogênio do ar. E não é por quê? Porque as grandes protagonistas desse ciclo não são as plantinhas. Não são. As grandes protagonistas desse ciclo são as bactérias, gente. As bactérias que vão fazer aqui a maior parte das transformações. Que são, ó, o nitrogênio do ar virar amônia e amônio. A amônia e o amônio virarem nitrito. E o nitrito virar nitrato, que é o principal sal mineral nitrogenado utilizado pelas plantinhas. Então, observa que são bactérias que pegam o nitrogênio do ar e fixam esse nitrogênio, formando amônia e amônio. Ora, qual o nome desse processo de fixação do nitrogênio do ar no solo? É fixação, professor. Esse processo é a fixação. Feita por bactérias fixadoras. Vou botar o nome da bactéria, mas normalmente não é importante guardar o nome, não. Normalmente é só importante saber que são bactérias. Mas as principais bactérias fixadoras de nitrogênio são as bactérias risóbium. Também cianobactérias, também azotobacter, mas são as risóbium que fazem mais esse processo. Beleza? Depois disso, amônia e amônio vão ser convertidos a nitrito nesse processo, que é a nitrosação. Processo feito por bactérias, bactérias nitrosomonas. E aí, depois, outras bactérias convertem o nitrito a nitrato, fazendo a nitratação. Isso é feito pelas bactérias nitrobacter. E aí, assim, gente. Nitrosação vai de amônia a nitrito. Nitratação vai de nitrito a nitrato. E quando a gente soma nitrosação e nitratação, somou, somou. Ou seja, é amônia até nitrato, o nome da soma desses dois processos é a nitrificação. Professor, esses nomes caem no Enem? Muito, muito. Tem que saber. Real, real, tem que saber. Plantinha absorveu nitrato, bebê? Agora, agora ela vai produzir aminoácidos para formar proteína, bases nitrogenadas para formar DNA e RNA. E aí, essas molequinhas chegam a nós, animais, através da cadeia alimentar. Lili? Professor, e como é que a gente vai devolver esse nitrogênio para o solo? Me diz. Como é que a gente joga de volta a amônia para o solo? Três formas. Mijando, cagando ou morrendo. Mijando, cagando ou morrendo. Então, quando o passarinho morreu, esse passarinho vai ser decomposto e essa decomposição vai liberar novamente amônia. Então, a decomposição que forma amônia tem um nome especial. É a amonificação, que é um processo feito, como é uma decomposição, gente? Por fungos e bactérias. Tudo bem? Então, a amonificação, fungos e bactérias. Por fim, está faltando o quê, gente? Dá uma olhada no ciclo. Está faltando acontecer o quê para fechar o ciclo? Me ajuda, fecha o ciclo junto comigo, fecha o ciclo com a Adinha. Está faltando o nitrogênio voltar para o ar, tá? O nitrogênio voltar para o ar. E assim, da mesma forma que amônia pode virar nitrato, a formação do nitrato é a nitrificação. A degradação do nitrato, que libera nitrogênio para o ar, é a desnitrificação. Processo feito, adivinha por quem? Por bactérias. Por bactérias desnitrificantes, como, por exemplo, as pseudomonas denitrificantes. Foi. E assim o ciclo fechou. Mas, professor, eu vejo direto que é o ciclo do nitrogênio, falando também de uma plantinha, falando também das leguminosas. Pô, importante demais. Vou botar nesse cantinho aqui, tá? Para você ter aquele printão matador. Cantinho do printão matador. As leguminosas... Leguminosas... São plantas que têm vagem. Vagem. Toda leguminosa tem vagem. Isso aqui é para você reconhecer melhor, tá? Tem vagenzinha ali, como seu fruto. Então, quais são as principais leguminosas, ó, com mais chances de aparecer na provinha de amanhã? A soja. O feijão. Principalmente esses dois, né? A vagem. A ervilha do Mendel. A lentilha, o grão de bico. E o que acontece com as leguminosas, gente? Elas têm pelotas nas raízes, nódulos. Nódulos que abrigam bactérias risóbium. Então, se essas bactérias estão na raiz da leguminosa, essas bactérias dão para a leguminosa uma grande quantidade de nutrientes nitrogenados. E recebem, em troca, matéria orgânica da leguminosa. Agora que eu quero ver, chat, agora que eu quero ver. Qual é o nome dessa relação ecológica aqui, que o Odin acabou de revisar. Qual é o nome dessa relação entre leguminosa e risóbium? Tô olhando aqui, hein? Tô olhando, hein? Oh, Lady Fox. Lady Fox. Jessica Senhorim. Jessica Senhorim. Mutualismo. Mutualismo, galera. Muito bem. Agora choveu mutualismo. Parabéns para todos. Para todos. Aqui foi mais. Aqui foi mais. É um mutualismo. E digo mais. E digo que isso é mais para mim também. Isso é mais para a gente também. E por que isso é mais para a gente também, gente? Porque como a leguminosa tem muito nutriente nitrogenado, acaba que o teor proteico delas é muito maior. A galera que é vegetariana sabe. Pô, carne de soja, hamburguerzinho de feijão, de ervilha. Porque o teor proteico delas é muito maior do que de um arroz, de uma alface, de uma batata. Então isso faz com que elas tenham, ó, ó, um alto teor proteico. Show. E faz com que elas possam ser usadas também para o aumento da fertilidade do solo. Um processo que é conhecido como adubação verde. Adubação verde. Pô, esse quadro aí está importante, hein? Ah, tira o print. Eu bem tinha visto uma pergunta lá atrás que é, Oda, pode explicar como é que a minhoca pode ajudar? Ah, sim, a minhoca cava túneis, gente. E esses túneis vão ajudar a aerar o solo. Ao ar entrar no solo, o nitrogênio, dando acesso a esse nitrogênio para a bactéria risóbil conseguir fixá-lo. Esses túneis das minhocas também aumentam a infiltração da água. Evita enchente, né? E fornece, então, essa água lá para a raizinha da planta. Sem falar que a minhoca tem um cocô muito nutritivo, um cocô high power, poderoso, que é o húmus, né? Que é cheio de nutrientes, também ajuda na fertilização do solo. Não é aula do Oda se não houver a palavra cocô. Ah, deixa eu ver se está tudo bem aqui. Está tudo bem aqui. O Antônio botou ciclo do fósforo. Cara, Antônio, o ciclo do fósforo é algo parecido com isso, mas a principal fonte de fósforo, Antônio, é rocha. Rocha. A degradação de rochas libera no solo o fosfato, que vai ser usado pelas plantinhas para a fabricação de DNA, de RNA, de ATP, de fosfolipídio. Beleza? Então, a principal fonte não é atmosfera, são rochas. Boa? Queridos, a Gabi lançou carbono. Vou lançar aqui um desafio. Eu quero que vocês me digam alguma coisa importante para eu revisar. Tem uma galera pedindo carbono, eu vou. Uma galera pedindo carbono, eu vou. Pois é, né? Litch, Iagami, complexo golgiense. Eu acho que é melhor, até porque eu fiz ciclo do carbono na nossa aula grátis ao longo da semana. Então, eu acho melhor a gente lançar organela, gente. Vou tentar fazer um apanhado de citologia de organela, que é algo um pouquinho mais difícil, né? Então, vamos pegar esse apanhado, que também eu acho que tem grandes chances de cair. Tá bom, Litch? Eu vou seguir o seu pedido. Mais uma chance para o print. Odin agora, então, vai apagar de vez. E vamos fazer um desenhão. Dá para falar de tudo quanto é organela no nosso tempinho aqui? Claro que dá, gente. Claro. Tudo e mais um pouco. Historicamente, a gente vai matar aqui também várias questões do Enem com esse esqueminha. Vai cair isso amanhã, Oda? Vai. Você me garante? Garanto. A gente vai falar de muita coisa diferente. Agora, vamos fazer um desenho. O quão... Armininho? Não e depois de vocês... Explore isso ali. Tá bom. Basta se tornou mais um desenho. Brasileira. É para dentro da noite. Só isso aí. Assante... Um intacto. quase terminando, povo rapidinho e foi tá? o meu objetivo aqui, gente, é revisar com vocês os principais componentes do citoplasma citoplasma que tá ali na meiuca da célula ali na meiuca e que é a sede da maior parte do metabolismo celular então a maior parte do metabolismo da célula tá aqui, tá no citoplasma nessa região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo da célula a membrana controla a entrada e saída de substâncias faz a permeabilidade seletiva através da difusão da osmose, que são transportes passivos e através do transporte ativo de substâncias o núcleo guarda ali as sete chaves a nossa informação genética e garante a expressão dos genes produzindo o RNA produzindo a proteína beleza? e o citoplasma é a execução é o chão de fábrica que vai acontecer de tudo um pouco bora começar então a falar das organelas estruturas pelos ribossomos ribossomos que podem estar livres no citoplasma mas que podem estar aderidos a uma rede de canais rede de canais que forma o retículo endoplasmático granular ou retículo endoplasmático rugoso que é o nome mais antigo então aqui ó é o retículo endoplasmático endoplasmático granular ou rugoso tá bom? fala pro Adiã qual é o papel do ribossomo ah o ribossomo serve pra produzir proteína mas professor tem dois ribossomos tem o ribossomo livre e tem o ribossomo do retículo os dois produzem proteína os dois produzem só que a proteína que é produzida aqui gente a proteína que é produzida aqui ela vai ficar dentro da célula beleza só mudar a corzinha a proteína que é produzida aqui é pra ser usada dentro da célula é uma actina miuzina tubulina estona algumas enzimas de dentro da célula exoquinase glicoquinase são proteínas que vão ser usadas aqui dentro agora quando a proteína vai ser jogada fora da célula exemplo as enzimas do tubo digestivo hormônios proteicos como a insulina o glucagon o GH exemplo colágeno elastina que é jogada pro lado de fora no nosso tecido conjuntivo essas proteínas que serão secretadas elas são produzidas no retículo granular passam pelo complexo golgiense pra depois serem lançadas fora da célula então aqui ó é a síntese de proteínas para uso interno na célula e aqui e aqui é a síntese de proteínas para secreção tudo bem mas professor tem aqui um outro retículo um outro retículo que não tem ribossomo tem além do retículo rugoso ou granular também tem o retículo liso ou agranular você já sabe o que ele não faz já sabe o que ele não faz se ele não tem ribossomos você sabe que ele não produz peraí deixa eu só tirar ali do tudo ou vaga retículo endoplasmático agranular você já sabe que ele não produz proteína para secreção porque o retículo liso ou retículo agranular ele vai ter outras funções e eu costumo resumir essas funções como três L's retículo liso tem três funções que são três L's essas funções são a produção de lipídios como por exemplo hormônios esteroides corticoides da suprarenal hormônios sexuais como testosterona estrogênio progesterona são produzidos no retículo liso ele também faz a limpeza que é a desintoxicação no nosso fígado o retículo liso é quem vai estar metabolizando o álcool o antibiótico as drogas das mais diversas para poder desintoxicar o organismo você sabia que era o fígado que fazia essa desintoxicação só que mais especificamente o retículo liso o retículo agranular da célula do seu fígado do hepatócito beleza e por fim leva e traz um Lzinho meio forçação de barra leva e traz que seria transporte de substâncias leva e traz o que? vesículas né? porque o lipídio aqui produzido ele pode também ir ó pro complexo goldiense pra ser secretado tudo bem? deixa eu vir aqui agora pro complexo já falei duas vezes sobre ele você tá vendo que o complexo goldiense ou complexo de gold ele tá recebendo proteína do retículo rugoso lipídio do retículo liso e vou te dizer que ele produz também aqui ó glicídios carboidratos pode conjugar esses glicídios a lipídios e a proteínas e pode secretar também só o glicídio por exemplo o nosso conjuntivo tem um glicídio muito importante que é o ácido hialurônico você já deve ter ouvido falar que ajuda como uma cola ali do conjuntivo dá também tonicidade a nossa pele é um glicídio produzido aqui no complexo goldiense e aí ele pega ó lipídio proteína glicídio e a gente diz que ele armazena empacota e secreta essas substâncias mandando essas substâncias por vesículas de secreção para o meio externo ok então por vesículas de secreção vai tudo pra fora então agora é um momento importante gente porque cai muito neném assim cai muito assim qual é o caminho sabe que é percorrido por proteínas como a insulina desde a sua produção até a secreção para a corrente sanguínea opa insulina é um hormônio proteico então ela é produzida no retículo granular passa pelo complexo goldiense passa por vesículas de secreção para ser lançada do lado de fora da célula ah qual é o caminho da progesterona da testosterona um hormônio esteroide da sua produção até a secreção esteroide gelipídio então progesterona e testosterona são produzidos no retículo liso passam pelo golge vesícula de secreção meio externo agora qual é o caminho da celulose para ela chegar na parede celular peraí celulose celulose é glicídio então ela é produzida no golge passa aqui por vesícula de secreção e vai para o meio externo muito importante saber essa caminhada para esses três tipos de substâncias proteínas lipídios e glicídios lelê então ó o golge ele armazena em pacota e secreta substâncias ele produz glicídios beleza no espermatozoide ele gera uma bolsinha uma bolsinha da cabeça do espermatozoide que vai ser importante para romper os envoltórios do ovócio muita gente acha que é o primeiro espermatozoide que chegou lá no ovócio que vai entrar aqui nada primeiro dá a cabeçada estoura os miolos lança ali as enzimas e vai rompendo os envoltórios do ovócio para um que estava ali no meio do caminho sabe assim meio desanimado eu não vou conseguir fecundar um monte já me passou o Enem é muito difícil mas ele é brasileiro ele não desiste nunca ele vai até que ele vai chegando ali ó tem um outro morto um outro fecundei então ele só consegue fecundar graças a bolsinha da cabeça dos que chegaram primeiro graças a bolsinha do acrosoma acrosoma dos espermatozoides que é formado pelo complexo golziense beleza e o complexo golziense também forma aqui uma organela que tem um papel de digestão de digestão intracelular que são utilizossomos a célula vegetal forma a lamela média também na hora da divisão isso é menos importante aqui eu acho que está bonito para a nossa revisão já que eu falei aqui de lisossomo bora botar ele do lado de cá lisossomos lisossomos o que que fazem os lisossomos os lisossomos são cheios de enzimas digestivas especialmente proteases ácidas que fazem a quebra de proteína hidrólise de proteína por isso que o lisossomo ele é muito comparado ao estômago da célula tá por quê? porque ele faz a digestão principalmente de proteína digestão intracelular e o lisossomo está associado a dois processos de autodigestão de quebrar a si próprio de autodigerir-se a si mesmo quais são esses processos são a autofagia e a autólise autofagia e autólise autofagia traduz para mim autofagia é comer a si próprio comer a si próprio se a célula está com umas organelas veiaca que não serve para amar nada funde o lisossomo com essa organela e recicla seus nutrientes então na autofagia a gente vai ter a fusão do lisossomo com as organelas da própria célula tudo bem? e autolise diz para mim o que é autolise é se quebrar o lisossomo estoura e quando o lisossomo estoura é pernas para quem te quero porque a célula vai acabar se autodigerindo isso ocorre em algumas doenças pulmonares quando você respira sílica tipo está cortando vidro ali fica respirando aquele pó isso pode estourar os lisossomos lá dos macrófagos do alvéolo pulmonar gerando uma doença que é chamada silicose pulmonar quando você respira também amianto de telha de cachadar a galera que corta isso cara você respirando amianto também pode acabar tendo essa perda de superfície de contato lá nos alvéolos pulmonares é uma doença chamada asbestose e tudo isso está relacionado a autolise que é a ruptura do lisossomo gerando a morte da célula por muito tempo acreditou-se que o suicídio celular tipo a regressão da membrana interdigital a regressão da cauda do girino que isso fosse uma autólise hoje a gente sabe que é um outro processo que faz isso que é chamado apoptose mas assim pode cair no enem como autólise a regressão da cauda do girino até pode mas o mais certo seria chamar de apoptose em vez de autólise beleza temos aqui essa organela que é o peroxissomo peroxissomo é formado no retículo liso e é tipo uma unidade móvel do retículo liso que fica principalmente ao redor das mitocôndrias degradando a água oxigenada gente combatendo radicais livres na célula água oxigenada é um radical livre importante então o peroxissomo ele tem como principal reação que ele faz a quebra da água oxigenada gerando água e borbulhas de oxigênio e ele faz isso porque ele tem uma enzima que catalisa essa reação uma enzima que é chamada de catalase então ele ajuda o retículo liso na desintoxicação chegando agora aqui nós temos o centríolo 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 de tudo que eu anotei aqui só centríolo e ribossomo não tem membrana ao redor são estruturas que não tem membrana ao redor o centríolo ele é formado por microtúbulos microtúbulos e ele vai orientar esses microtúbulos na formação de cílios e flagelos lá no supermatozóide flagelinho que vai garantir a natação dele é produzido no centríolo e o centríolo na divisão celular tá ligado mitose meiose ele vai para os polos da célula formar as fibras do fuso que separam o material genético quer seja na mitose quer seja na meiose então aqui ó forma as fibras do fuso na divisão celular e forma cílios e flagelos para fechar o nosso belo esquema isso aqui já é spoiler de quando Odinha voltar que quando eu vier para minha próxima aula a gente vai fazer questão de engenharia genética cadeia alimentar e respiração celular quem é que faz respiração celular professor tá aqui ela tá aqui é a mitocôndria que é a usina de energia da célula é a usina energética da célula então tá aqui a mito mitocôndria respiração celular que depois a gente vai ver melhor além dessas organelas gente eu desenho aqui uma célula animal tá se fosse uma célula vegetal ela teria que ter cloroplasto cloroplasto que faz fotossíntese né se fosse célula vegetal teria que ter cloroplasto e teria que ter vaculo na célula vegetal o vaculo é uma bolsa grande é a maior organela vegetal vaculo central ou suco celular que tem um papel ali de armazenar substâncias armazenar água então se fosse vegetal teria o vaculo central teria os plastos e não teria lisossomo não teria centríolo se for uma gimnosperma ou angiosperma falei aí posso apagar gente pode apagar agora pode tô brincando é só pra deixar a produção nervosa só pra deixar a produção nervosa chama o print ha ha ó tô dando uma olhadinha uma olhadinha aqui qual deles ajuda na desintoxicação do fígado pelo álcool é o retículo liso gente que quadro grande pô foi bom não foi gente o Antônio Marques mandou um lítico lisogênico eu explico rápido eu tenho menos de um minuto mas rápido Antônio o vírus quando entra na célula ele pode alguns vírus podem ligar o DNA dele ao DNA da célula e tirar um cochilo ele vai se multiplicar então através das divisões da célula alvo esse é o ciclo lisogênico vírus inativo se multiplica pela divisão da célula Antônio é o lisogênico agora quando o vírus fica ativo e aí ó pei pei a célula acaba estourando é o ciclo lítico valeu Antônio gente tá acabando gostaram da aula? que isso a Elisa mandou aqui ó que aula espetacular salve Elisa vai ter mais aula gente é só a primeira está só aquecendo eu tô vendo aqui ó botânica genética vacinas infelizmente nosso tempinho tá gabungo gente posso chamar então ela portadora aqui das dúvidas então vem Juju oi galera oi Odinha tudo bem? gente hoje eu tô aqui pra o que? pra trazer a tua dúvida que você tá mandando aí no chat porque que a gente quer o que? que você se aproxime do Odinha Odinha tem pergunta pra caraca bora bora então vamos lá perguntou respondeu vai o BG perguntou alga mais fungo seriam os líquens? alga mais fungo líquen outra alga mais fungo ou ceno bactéria mais fungo BG? boa a Paula do YouTube colocou assim orquídea é epífita mesmo? então Paula se eu respondi até ao vivo né Paula que a maior parte das orquídeas são epífitas mas existem orquídeas parasitas fica atenta ao enunciado se o enunciado falar que é epífita ela não pega nada da planta se falar que ela usa ali a seiva bruta da planta prejudicou é parasita Paula boa Dinha Lucas Santos colocou assim botânica cai muito no Enem? cai Lucas infelizmente infelizmente cai né então vale a pena dar uma olhada no cladograma sabe com briófita pteridófita gímino e anjosperma e algumas coisinhas cara tipo assim o estômato no controle lá da troca gasosa e da perda d'água né chilema transportando seiva bruta floema seiva elaborada um pouquinho de auxina com fototropismo posso estar falando grego pra alguns mas assim isso pode cair sim essa aqui vai ser uma pergunta que você vai ter que responder rápido mandaram na comunidade comunidade a gente complica no whatsapp entre aí Cauê mandou assim o que são e o que fazem os cloroplastos o que são cloroplastos cloroplastos organelas exclusivas da célula vegetal que fazem fotossíntese né Cauê cloroplastos são cheios disso aqui ó Ju isso aqui sabe o que é isso aqui? não sei o que é isso? é o cloro em fila ha 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 você é cheio de cloro em fila? é porque não faz fotossíntese rapaz não, mas é é difícil né falar isso cloroplastos difícil eu achei difícil desculpa tá gente mas Daniel botou assim descomplica e se for indivíduos de espécies diferentes competindo por um recurso natural e não necessariamente matar o outro? competição interespecífica é a definição competição interespecífica espécies diferentes ó o jacaré e a piranha ali competindo por peixe há um esquilinho e uma coruja competindo por abrigo isso obviamente é uma competição interespecífica menos menos bom galera continue mandando suas dúvidas a gente tá aqui pra ler vou aparecer as vezes aqui pra tirar umas duvidazinhas mas acabou sozinha como diria o exterminador do futuro? I'll be back beijo até já beijo